Opa! Alô a todos os amigos internautas do YouTube, de todas as redes sociais. Hoje nós estamos passando aqui para dar uma dica sobre um veículo que é super econômico e é um carro barato, um carro de um preço acessível para você que não tem condições de comprar um carro zero quilômetro, um carro melhor, de todos os carros que eu já comprei, que eu já possuí, esse carro aqui é um carro econômico, é um carro que tem um porta-mala grande, é um carro que vai agregar valor no seu veículo, no veículo que você quer comprar, ele vai trazer resultados para você, tá bom? Eu quero falar também sobre a minha ida no Paraná, que eu fui em Arapongas, Paraná. Mostrando aqui para vocês aqui, nas imagens da viagem, um pedacinho só, só para vocês verem, essa foi a viagem para Arapongas, Paraná, e nessa viagem eu gastei aí um valor bem simbólico, daqui lá das 784 km, daqui de Goiás, e na ida eu gastei um valor bem simbólico, pelo distância, eu gastei 280 reais que eu fui com o ar-condicionado ligado, na volta eu gastei 247 reais que eu vim sem o ar-condicionado ligado, então eu quero estar mostrando para vocês o veículo, tá ok? Bom, aqui ó, é, e esse carro, gente, ele custou para mim, um valor bem simbólico, né, comprei ele do meu irmão, custou para mim o valor de 16.900, tá ok? E esse carro é o Siena, e esse carro é o Siena, e quero apresentar para vocês, esse é meu amigo Euripos, ó, show de bola, né Euripos? Nós! Nós! Euripos, eu estou falando aqui para os amigos do canal do YouTube, não tinha nem programado a sua fala, é sobre o Siena, né, eu estava falando para ele aqui a questão de economia, né, é um carro muito econômico, estava falando para eles o preço que eu paguei, 16.900, é um carro da era dele, que é de 2003, é um carro econômico, né, e é um carro barato, um carro acessível a muitas pessoas, né, então eu estava mostrando aqui, fazendo um vídeo, e acabou com o meu amigo Euripos também, que é um Siena, né, seu Siena, que ano que é, Euripos? 2010. 2010, econômico também? Eu estava falando aqui que eu gastei, na ida, para Arapongas, Paraná, aqui de Goiás, eu gastei 280 reais de combustível, fui com o ar-condicionado ligado, na volta eu gastei 247 reais, voltei com o ar desligado, então é um carro muito econômico, né, então para quem não tem condições, igual eu, no momento não estava com condições de comprar um carro zero, eu comprei um carro usado, um carro barato, né, preço acessível a muitas pessoas, e um carro que é econômico, né, então eu estou falando aqui para os meus amigos do canal, para você que queira adquirir um carro bacana, um carro econômico, né, o Siena é um carro que você não vai se arrepender de adquirir, além de tudo ele tem um porta-mala grande, né, e tem um preço acessível, tá ok? Eu deixo aqui o meu abraço, obrigado por fazer parte do nosso canal, se você gostou se inscreva, deixe seu comentário, tamo junto, até a próxima!